Mano, o que o Satoru Gojo tem na cabeça? Essa garota vai ficar traumatizada pro resto da vida dela Do nada, um cara começa a flutuar e andar por cima da cabeça das outras pessoas Mais um dia normal em Shibuya Não, não sei se você conseguiu. Vou passar. Você está pronto. Quis isso. Você não pode ter que ver com isso. Não, não podemos sair de uma coisa assim. Não podemos ir para você. Ah?